Boas pessoal, primeiro vídeo aqui do canal, Authentic Play, vou trazer um vídeo de The Simpsons It's Run, que é basicamente, muitos de vocês devem conhecer GTA, e é basicamente GTA só que com o Simpsons. E é isso, temos aqui o Omar a dormir, e aqui o avô à porta, mas vamos agora criar um mundo, ou melhor, a nossa série, ok. Eu já sei mais ou menos os controles do jogo, sei mais ou menos tudo, e é isso. Vamos lá começar o canal e a série, e trazer o primeiro vídeo para o canal, e é isso. Vamos esperar, não é esperar, é esperar o Loading, que é sempre ótimo, e é, é muito ótimo. Ok, acabou o Loading, como vocês podem ver, temos aqui o Omar, o nosso amigo, fofinho, a pular, e sim, para quem é a primeira vez que vê este jogo, soube que estou a controlar o Omar, ou o Omar, quero-lhe dizer, e vamos ver como é que é a nossa casa, e eu ainda como acabei de criar o mundo, eu não posso avançar a grande parte dela, mas, pronto, é isso. Vamos ao que interessa, que é começar a série, vamos apanhar, isto é lag, que muitas vezes acontece, para quem não sabe lag, é bug, para quem não sabe o que é bug e lag, que todos devem saber, mas podem não saber, digamos que é erros de jogo, ou de outra coisa qualquer, é isso. Bem, as moedas são essenciais, para muita coisa, como por exemplo, para comprar uma roupa, porque sim, eu posso ser o Omar vestido de outra forma, ou até mesmo despido. É isso, eu não quero fazer este vídeo, uma coisa muito longa, mas também não quero fazer uma coisa muito curta, e vamos começar, em primeiro de tudo, ir ter com a nossa namorada bonitinha e boa, a March. É tão bom ouvir falar, olha que bonito o Omar, isto é para começar a missão, de início de jogo, para quem não sabe, e vamos fazer isso. Vamos esperar pelo Lobo Ding, o que é sempre ótimo, é bom, é muito bom, eu adoro o Lobo Ding, também, também, ok, vamos esperar. Vamos esperar, a esperar, e isto é uma seca, pronto, já está, e vamos começar a missão, e eu não vou entrar neste carro, que é o carro da família do Simpson, ou melhor, ou melhor, da família do Walmart, porque, porque é que eu não vou entrar, porque eu tenho medo de o partir, e eu quero mantê-lo sempre bonitinho, e arranjadinho, portanto, vou para o carro daqui do amigo. Os controles do jogo são muito fáceis, vocês podem ter um problema no início do jogo, nos controles, vocês vão, põem na pausa, vão a opções, vão a, depois, controles, e mudam, Isto aqui, como vocês podem ver, isto assim branco, é, ao famoso, lag, a que todos nós gostamos, de dizer, só uma coisa, se vocês destruírem coisas, recebem moeda, o que é bom, ótimo, e tudo mais. Estou a ver se tinha aqui, alguma coisinha, para, ter moedas, mas como já vi, não tem, e, vamos ao que interessa. Não vou estacionar bem, porque eu não tirei a carta de condição, vou já ver o que é que é, que faz este botão vermelho, O que é que ele faz? Alguém me pode ver? Parece que é isso, ah, é para, uh, ui, 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 é um trampolim, yeee, lag, yeeey, ok, eu vou dar um pequeno corte no vídeo e já. Volta, estou de volta, estou de volta, ok pessoal, estou de volta, o meu computador teve que reiniciar por causa de, de erros, E é isso, já estou de volta E eu estava aqui a ver Se entrava aqui Nesta loja Mas eu descobri aqui Vocês não devem saber Ok, eu tinha descoberto aqui Uma caixa Que era uma caixa Quando supostamente Nós tocamos nela Com o carro Ela dá muito dinheirinho Prontos, mas vamos voltar com estas bugigangas Bugigangas, palavra bonita Josefina também é bonito Esnubeba também Ok, vou entrar agora na loja Ah, foi rápido Ok, vou falar com o nosso amigo O pretinho, negro Não é preto, é negrinho Vamos falar Prontos, já falaram tudo O que tinham a falar Olha Pokémon ali Tem ali Pokémon Ok Vamos aqui Para comprar roupas Hum, parece interessante Epá O marcasual Custa 100 coins Eu tenho 137 Vamos ver esta O marcasual Eu acho que vou apostar pelo amor casual Porque é bastante casual E já comprei E já comprei Estou lindo Sou lindo Deixa-me só ver se dá para depois quando apetecer mudar de roupa É que eu não sei Ah, está aqui O mar normal Aqui Ok, dá Eu espero que vocês estejam a gostar do início do canal Sim E é isso Ah, ele é tão bonito Tão bonito Tão bonito que é o Omar E ninguém E ninguém vê nada Apenas ele que está a ver tudo Ok Ok Eu acho que este Espera Eu era para ir neste carro Mas eu acho que tinha ali Aqui Eu acho que posso entrar nisto Vamos ver se posso entrar E a resposta é simplesmente E elegantemente Não Eu tinha deixado aqui o meu carro Se não me falha a memória Ok E vai aí uma esbarradela para estourar o carro É sempre ótimo Ok E temos que ir Eu acho que temos que atender este telefone Esperem Vamos deixar aqui o carro Ah Não sei o que é isto Vocês que podem estar a ver a minha série Apesar de já ter visto o vídeo Podem saber Para que é que é Então Isto não sai Olá Ai não Espera E mais uma vez O nosso Amorzinho Amorzinho Leg Ok Vamos 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 É porto Vamos Eu acho que tenho que saltar estas cercas Saltamos por aqui Não querem que salte Ok Vamos ver o que é que temos que fazer Eu estou a ver Ali No centrinho Ali No canto inferior direito Que supostamente Eu tenho que ir para ali Vou ver se é por aqui Esperem Eu acho que para ir ao ponto É por aqui E é por aqui que eu me esbarro Ok Acho que estou a conseguir ir Pimba Esbarra-se outra vez Não faz mal nenhum Vamos por aqui Pimba Parte a parte A árvore E era ali atrás Pronto Pronto Yeeey Ok Vamos ver o que é que a Martes nos tem para dizer Que figura A árvore do Omar Assim Com um visual bastante atraente Ok Eu acho que atingi o meu tempo de vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio e de estreia do canal E Mais alguma coisa Mais alguma coisa E é isso Espero que gostem do meu canal Vejam todos os vídeos E até à próxima E até à próxima Não Como é que tenho que treinar A minha O meu bye bye Então vai ser Até ao próximo vídeo Yeeey